Por motivos técnicos o vídeo com as séries que estrearam nas gringas em fevereiro de 2015 atrasou, mas chegou? Vamos lá. Fresh of the Boat Você gostava da série Todo Mundo Odeia o Cris? A única diferença real entre Todo Mundo Odeia o Cris e Fresh of the Boat é que no segundo caso a família não é negra, é chinesa. Eu confesso que não me acostumei com o sotaque da série, mas como vai passar dublado na Record ou no SPT e você não vai ouvir o sotaque mesmo, é capaz de você curtir. É exatamente o mesmo tipo de humor, só que com outra minoria. Hiding Série australiana sobre uma família que se esconde no programa de proteção às testemunhas, então é um drama sobre ter que se adaptar a novos lugares, viver com medo de serem descobertos. Eu achei chato. Allegiance Série policial para quem não tem muita vontade de pensar. Um cara ultra-maximega inteligente e com alguns problemas mentais entra para o FBI para investigar a máfia russa. Aí a série conta que a família dele, russa, está envolvida diretamente nas pataquadas. Nem se empolque, a série já foi cancelada. Day Slap É uma minissérie provocativa com pessoas com problemas no dia a dia, relacionamentos mornos, problemas no trabalho, família insuportável, essa coisa que todo mundo sofre. O Day Slap do título é sobre um tapa que um dos caras da série dá num moleque insuportável e meio que liga as coisas no ambiente ali. A maioria dos atores dessa minissérie é de cinema, tem alguns até de primeira linha e na falta de coisa melhor para ver, veja. Better Call Saul Eu comentei nesse vídeo os dois primeiros episódios e eu estava empolgado, mas o terceiro e o quarto episódio foram tão vazios que eu dei uma desanimada. O quinto episódio foi melhorzinho, o problema é que já está na metade da primeira temporada e a série ainda não chegou a lugar algum. Ainda assim é uma boa série, eu vou continuar vendo. Indian Summers, minissérie inglesa que se passa na Índia no verão de 1932. Um drama que mostra o declínio do Império Britânico e o nascimento de uma nova Índia. Depois de dois episódios eu perdi o interesse. Índia, verão, 1932, minissérie inglesa. Uuuuuhhh X Company, série canadense que já garantiu duas temporadas não sei como. Durante a Segunda Guerra Mundial, belos e jovens agentes canadenses e britânicos se infiltram entre os nazistas da SS para salvarem a Europa. E eu não vou me dar nem ao trabalho de continuar vendo isso. The Odd Couple The Odd Couple é uma daquelas séries sem sentido. O cara se separa da mulher, entra em depressão, procura um amigo que não vê há trocentos anos e esse amigo convida o cara para morar com ele. A série tem basicamente o mesmo conceito do Two and a Half Men, que acabou na mesma semana. Será coincidência? O Matthew Perry, se vocês se lembram dele em Friends, é um péssimo ator e ele só sobrevive porque ganhou fama e dinheiro com Friends. Aliás, eu vi os três primeiros episódios só para ver a cara de velho desdentado que ele ficou. Confere, vai lá, dá uma olhada, vê se eu não tenho razão. Critical Série dramática que se passa em um hospital em Londres. Eu não tenho paciência nem para séries inglesas e nem para séries médicas, então eu mal consegui assistir o primeiro episódio completo. Oh, não, nós vamos perder o paciente. Dê duas doses de tetranada e se indimina e faça uma traqueostonomia nele. Oh, salvamos o paciente. Outlaw Country Eu assisti o episódio inteiro e não entendi se é um documentário, um documentário, um reality show ou se é só um drama mal dirigido. Câmeras acompanham dois irmãos maloqueiros tatuados até a testa, literalmente, numa cidadezinha do meio oeste americano. E também acompanham dois irmãos da polícia local que tentam prender esses irmãos maloqueiros a série toda. A televisão americana é capaz das coisas mais absurdas e irritantes do mundo. Tem uma música que não para de tocar nessa série, puta que pariu, que coisa chata. The Good Witch O canal Halmak é aquele canal que você assiste antes de morrer, quando você já desistiu da sua vida e quer que tudo mais se foda. The Good Witch é uma série que faz a continuação de um filme de 2008 do próprio canal Halmak que você nunca ouviu falar. Se você tem dó do seu cérebro, senta na varanda, assiste a chuva cair e garanta que vai ser muito mais vantajoso. Você fala a Netflix ou o Netflix? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds, fitas por nerds, para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Agora vá até o site do Nerd Rabugento e baixe de graça a extensão para Chrome e Firefox que está na lateral do site para você nunca mais perder um vídeo novo do Nerd Rabugento. E aqui está a lista com as séries que vão estrear no mês de agosto, que eu vou fazer um vídeo no final do mês de agosto falando sobre as séries que vão passar no mês de agosto. The Powers, Ordinary Lies, Weird Loners, tá aqui. E neste mês tem a sexta temporada que ninguém achou que ia ser mais feita, da melhor série nerd de todos os tempos, Community pelo Yahoo Screen. Eu acho até que vou fazer um vídeo exclusivo sobre Community que merece, é uma série muito foda. Aliás, se você nunca viu Community, veja, só não veja a quarta temporada. A quarta temporada você pode pular, não vale a pena ver. Primeira, segunda e terceira temporada são incríveis.